Queria também ter, barone love punk Pô, pô, olha quem chegou, tomando de assalto o chubinóis Mas você já levou comigo, na sua imaginação Na sua imaginação, na sua Quem tá falando essas coisas é você Bom dia, bom dia Você que tomou duas gaia O que você acha do Caio querendo pegar a tele? Ela falou que apoiava Eu apoio, mas ele é muito grande Tem apoio? Eu não apoio não, sei lá É porque a tele é mulherão Cai gente, olha o tamanzinho dele Fica muito desproporcional Fica em pé do lado dele Eu cheguei e tava competindo comigo Eu ia lá, abratava a tele, eu saia e ia correndo Vai ali do lado dela, o NP Vai lá também, Lyson Ele tá na ponta do pé Gente, os três estavam disputando a tele A disputada da casa Ela saiu da filha Ela saiu, né? Aí, vai É, saiu porque... Mas a tele, gente, a tele está de olho em um menino novo É só em um que você tá de olho? Só em um, por enquanto Ah, e tem outro que vai vir semana que vem Enquanto o NZ não chega? Eita Para de pegar a gente O NZ é o... como é o outro? O nome do outro? O Nino Ah não, o Nino eu nunca nem conversei Mas tá de olho É, tá de olho É muito menino o nosso Agora a gente já saiu desse cabelo Ainda bem Eu acho que ela fez a música dela pra ela andar de moto com o Nino Meio cabelo não, ele tá de olho na rua Você acha que só o Nino pilota? Como que é? Ah, que eu conheço e sei que pilota é ele Agora o Alvo, mas o Alvo já tá casado Toma Eu falei que ele ia andar de moto E ela é lá, bom dia E a... como é o seu nome, amiga? Eu esqueci Rayane Rayane O que você achou dela, Kai? Bonita Quando ela chegou, o que você fez? Me apaixonei Tá louco? Ai, papai Quer passar uma cantada pra ela? Sim Não, não sei Não, nada de Marcinho Porque Marcinho não É, nem perto, nem da notícia Ah, é cantada Você viu lá? Ah, cuidado Na última vez que isso tá acontecendo, ela não ficou muito ruim Será que você morre alguma coisa? Não Vamos respirar? Não, mas pergunta se ela quer também É Pergunta o nome dela, você nem sabe o nome dela Alguém sabe o nome? É Rayane 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 Pergunta se é solteira Com certeza Com certeza que você sabe, parceira Não, mas agora eu tô sabendo ela Ela falou Um pouco Ah, deixa eu ver É, ela vai ser uma boneca, né? Você aceita participar? Participar Mas explica pra ela Como Se eu te der uma cantada Tipo, se eu te der uma cantada E for boa Eu mereço Rola um selinho? Se eu te der uma cantada boa E você gostar Eu mereço um selinho? Rola 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 um selinho? Ah, um não você já tem Agora eu vou correr a sarduzinho É, um não já tem Pra mim te dar um beijo Falta uma atitude Vinha ou um sorriso do seu? Ela já sabe Mas ela já sabe Deu sorriso Deu sorriso Eu queria falar Então vai Achei que o Lyce ia agarrar ela agora Não Pergunta se ela gosta De ele que tem atitude E você gosta de não Se tem atitude É, vem, vem 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 É agora que você quer atitude Eu tô pensando em mais uma aqui Ela falou que ela já sabe Não Não sei Eu vou passar pra Camis A Camis é mais atacante E aí, Camis? Eu sou atacante? Olha o tanto de menino que tem aqui Atacante não Nossa Não Não Foi zoado Não, nada a ver Tá, ó Sou solteira Sou solteira Homem pode, né? Agora a mulher é Mulher pode também Mulher pode Porque esse aqui quando era solteira Eu não vou nem comentar Eu vou pra clicar toda agora Não vou nem comentar A respeito A Camis Você não tá Você tá falado A mulher é solteira Eu tava lavada E você pode? Marmita As meninas que dão ideia As meninas que dão ideia Tem essa não Então Continuando de mulher pra mulher Camis Só pegava menina feia Só pegava menina feia Quer algum menino aqui que você se interessou? Pode escolher A gente pergunta Amigo, deixa eu gravar o rosto de vocês É tudo solteiro? Pra ver se a Camis vai se interessar Você não Esse aqui já tá no nome da Tevis Olha, esse aqui já deu um selinho na câmera Na câmera Será que ela vai querer dar outra linha nele? Vira a garrafa Vira a garrafa Cansa aqui Cansa aqui Eu apoio a família Cansa aqui Aí velho Passar a cantada pra ela Não, agora é ela que vai passar a cantada É mesmo? Ela vai escolher alguém Cadê o outro? Cadê o outro? Não, o outro Ela quer o outro? Cadê o selinho dele? Gente Tem outro aqui? Tem Essa camis tá terrível Ele tá Cadê o outro menino? Eu sou o meu agora Como que ele é? Ele é branquinho De boné branco Chegou agora Não é o Cauê? Vamos Vamos achar esse menino Ele é bonitinho Ó Cadê o menino de boné branco? Cadê o menino? Ó Um de boné branco Aqui, ó Nesse aqui? Não, não é É outro menino É aquele ali do homem? Não é Ele tava até agora Ele tava até agora Ele tá no que agora Ele é esse aqui, amiga É ele sim, nego É sim É outro, amiga, não é outro É outro Ela me mostrou Quem que é? Mas é ele Ih, é o Javi É isso aqui Deu perdido Mas ele já sabe o que você quer? Não sei Eu vou passar pra ele Eu quero Não, mas agora eu quero saber Quem é o menino Eu tô curiosa É, ela é a Camis Ó, vou fazer uma pergunta Você acha errado ela ficar com quem ela quiser? Ela pode ficar com quem ela quiser Ela é fácil porque ela beija Sentiu vontade, beija? Se você sentiu vontade Se você gostou E ele gostar de você Marcha Você tem que ficar esperando Cantada? Não Se ele falar Vamos Aí você Você vai Já vai na sua atitude Então Isso aí, Laysson Vamos Vamos Por mais homens assim Você que é homem Você que namora Faça carinho pra sua mulher Dá valor pra sua mulher Que ela vai fazer Porque tem muitas pessoas Que namoram Não, é Quando a gente não acha o menino Vamos puxar Não, do NP Cadê a menininha? Eita, eu vi, hein? Eu vi Eu dou na sua cara Gente, eu quero achar esse menino Da Camis Vem aqui Vamos achar esse menino Olha o tanto de menino Esse daqui Ah, eita Quasei Eita, você namora? Eu namora Tá no grupo de teste? Não Tá no grupo de teste não Ah, eu achei que tava No grupo de teste Então, esquece Cadê os solteiros? Não, gente A gente chamou Porque eu chamei Só pessoas solteiras Então, ele deve ser Uma das pessoas Que fez o Pix Pra mim, entendeu? Então, não precisa Ajudar a Camis Porque ele não sabe Ele namora Ah Troca, troca Troca, troca 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 Troca, olha o outro Troca Pra ele Ele tem Pra cantar na minha ajuda Qual? É o Pedro? Pra quem cantar? Você falou que não precisa De cantar Não, mas o outro Foi sem cantar Ele tem que ser coisa Ela quer passar a cantada Ah E aí, Pedro Namora? Não Porque o outro namora Como assim? Fala o que não Fala A dor que está testando A minha fé Só pra zoar Amiga, é muito Muito forte Não, não Deixa eu falar pra Camis Fala Eu acho que é forte Não, mas eu acho que não Eu fico Que louça Rolou É pesada É pesada Ai, gente Deixa eu ver Deixa eu ver Não pega da internet Essa daí não tem Não tem É da internet É da internet Até eles procuram É cantada para maiores de 18 Só pode Não tem problema Vai Gente, espera aí Fala abaixo, por favor Vem ser minha farofa Deixa eu passar Lindo Ai, gente Deixa eu ser sua farofa E você passa Não Não, ele perde Tchau Vem ser minha farofa Deixa eu passar Lindo Não Ai, gente A Camis Vamos ver Amiga, chega na atitude Chega dando selinho Não, mas tem que ver Se ele quer também Chega assim, ó Você quer um beijo Meu, sim Chega assim, ó E aí, porra transparência Você quer ganhar um beijinho De graça A Camis, gente Ela tá de olhos de águas Menininho Chega assim Então, Pedro Você sabe uma cantada? Não? Eu vou ter a primeira vez Nossa, o nome do meu é Ih, lembrou do meu, lembrou do meu Lembrou do meu Ó, chega a negação Chega a negação Ativa Salve Salve Olha, tá todo mundo ali, ó Tentando ajudar a Camis Vai, 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 parceiro Tadinho Mas o amiguinho ali não vai ficar triste, será? Você? É quem? Ele? Você roubou pra ele? É Então eu falo, você Não, mas é pra você Eu te passei Não, mas fala pra ele Aquela lá que eu te falei Vai, não, mas fala Eu esqueci, fala de novo Dá o toque pra me Eu tô te falando Eu tô te falando Por quê? Não, calma Eu te esqueci Eu te esqueci Os dois vai passar Você vai cantar Dos dois tem que se beijar Ai, ai, vai passar Não, ela vai matar Não, ela vai matar Não, ela vai passar Não, ela vai passar Não, ela vai passar Atitude feminina Vai, amiga Você é rica Eu esqueci Calma aí Puxi Fala de novo Fala de novo Ih Ela tá perdendo A visão do seu olhar Calma Pode, 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 pode Me dá um selinho De cláudio De cláudio Ah, gente Essa é parha Vale a pena Vale a pena Porque eu não conheço Ah Tadinho Ó, gente Ó, que dó Ficou com Silves Ó, acompanha os próximos vídeos Comentem se vocês Você quer algum dos meninos aqui? Não, não pra você No barraco, tô falando Você gostou dos meninos? Ó, já tá fazendo conteúdo aqui Esse, esse Agora só quantos É, vamos ver É, ó, que o Pedro é a segunda vez dele Ele vai se destacar agora, né? Já Aí, ó Se destaca, Pedro Confira o seu potencial Então vamos lá, gente Diretamente Barone Love Fuck Olha quem chegou Tomando de assalto Chume Nós Ela vai se destacar agora, né? Se destaca, Pedro Que o Pedro é a segunda vez dele